É, a B3 está começando a acordar que a saída brasileira é muito menor, né? Então vai ter pouco milho nesse ano aqui no mercado brasileiro. Então isso já era uma coisa que tinha que acontecer. Valorizar o milho, né? Senão ele vai para a exportação se ele ficar com o valor muito abaixo aí do que o mercado gira no mercado internacional, né? Então esse é o ponto. Lá em Chicago, o milho, ao contrário da soja, ele está tendo o apoio dele mesmo, porque com o petróleo em forte e alta, ele força também o etanol para cima, dá apoio para o etanol e ajuda o milho. Dá para ver que o milho está com alta maior do que a soja, justamente porque é fator positivo dele que vem de um grande apoio do petróleo, né? O petróleo ajuda o etanol, ajuda o milho, além de que as commodities em gerais todas estão em alta hoje pelo ânimo do mercado financeiro internacional mais otimista, né? Estão perguntando aqui para você, parece que a produção do milho safrinha no Mato Grosso está vindo bem forte, é isso mesmo? É, agora a colheita, né? As lavouras que estão sendo colhidas, em grande parte, são as lavouras melhores, né, João? Então é normal ter uma colheita nesse momento, mas a safra do Mato Grosso em geral foi menor em área, ela foi menor em tecnologia, e as lavouras que foram plantadas mais tarde, ela já cortou chuva, né? Então depois a gente vai ver. Eu acredito que a safra do Mato Grosso vai ser uma safra normal. A grande questão é que no restante dos estados produtores, há menos milho plantado e há uma produtividade menor. O Paraná deve ser o mais afetado, porque foi o mais prejudicado pelo clima, então o corte no Paraná deve ser grande também na produção. Então... O Paraná deve ser o mais afetado,